Amigos e amigas do canal Estandarte da Liberdade, bem-vindos a esse programa, esse quadro Aconteceu na História da Igreja. Eu sou Renan e vou apresentar a vocês o vídeo da semana 33. Vamos ver coisas que aconteceram nos dias 13 a 19 de agosto, de hoje sábado até a próxima sexta-feira. Já peço a vocês para deixarem seus comentários sobre o que vocês acharem interessante, dúvidas, perguntas, críticas, tudo pra mim é válido, tá certo? Vamos começar vendo algo do dia 13 de agosto, em 2017. O templo de Tucson, Arizona, foi dedicado por Dieter F. Uchtdorf, segundo conselheiro na primeira presidência. Veja que esse templo tem uma coisa bem diferente de outros, né? Essa cúpula dele é azulada. Pouquíssimos templos têm uma cúpula nesse formato, tão grande, ainda mais azulada. Ele é quase único, né? Esse modelo dele é muito bonito. Tem outros templos da mesma época, um pouco mais recentes também, tem modelos parecidos, mas esse, eu acho que foi um dos primeiros, assim, mais, foi o que serviu de modelo, na verdade, pra outros. no dia 14 de agosto, em 1938, começaram as operações disso aqui, da Deseret Industries, Indústrias Deseret. O que é isso? É que ainda existe, tá certo? Vocês sabem que a década de 1930 foi uma época, uma crise econômica muito grande nos Estados Unidos, né? O mundo também passou, Europa, América do Sul, passou por problemas econômicos, mas lá nos Estados Unidos foi muito maior. E a igreja, na época, o presidente era Herbert Grant, que a gente vê aqui na foto, a igreja criou essa empresa, Indústrias Deseret. Não era uma indústria, uma fábrica, literalmente, como a gente tá acostumado a pensar, né? Como é que funcionava isso aí? E até hoje é parecido. As pessoas doavam roupas, começou com roupas, as pessoas doavam roupas pra essas indústrias, essa indústria contratava pessoas que estavam desempregadas, pagava elas e vendia essas roupas por preços baratos. E o dinheiro, a arrecadada era pra pagar as pessoas que trabalhavam. Todos os demais gastos eram cobertos pela igreja, né? E por outras doações também que pudessem haver. Isso foi uma forma de dar a oportunidade às pessoas de trabalhar para receber dinheiro. Não só ganhar dinheiro por uma ajuda, mas porque faziam algo. Isso incentivou pessoas a, incentivou não, permitiu, ajudou, facilitou que pessoas pudessem comprar roupas, né? Que elas talvez não pudessem, por causa da crise econômica, mas aí como eram mais baratas e eram de uma melhor qualidade, porque eram bem cuidadas, né? Elas tiveram a oportunidade também de comprar algo melhor do que comprariam sem esse tipo de loja. Até hoje existe, né? É como se fosse um bazar, só que de outro nível, né? E funciona assim. A igreja tem, se não me engano, uns 45 lojas dessas lá nos Estados Unidos, né? Em grandes cidades, cidades onde tem uma quantidade muito grande, muito grande membro da igreja e funciona bem. Até hoje, tá certo? Começou desse jeito aí. Dia 15 de agosto de 1940, nesse dia, a doutrina do batismo pelos mortos foi ensinada pela primeira vez. O Joseph Smith, em Nauvoo, no sermão fúnebre, né? Tinha falecido um membro da igreja e ele começou a falar sobre a redenção dos mortos. E aí ele falou que era possível batizar alguém, uma pessoa viva, em lugar, representando, né? Vicariamente uma pessoa falecida. E poucos dias depois, começaram a fazer, né? Os primeiros batismos. E é interessante, né? Não foi, não é que ele recebeu, o senhor chegou e disse, Joseph, vou falar uma coisa pra você. Não. Teve esse falecimento, ele buscou inspiração pra falar e aí o senhor foi ensinando coisas a ele, que ele precisava nesse momento. Foi assim a maior parte do tempo com o Joseph, né? A maior parte das revelações que ele recebeu foi assim. Não é que o senhor chegava e dizia, Joseph, quero que você faça isso, quero que faça aquilo. O senhor não ia direcionando tudo. Eles mesmos se encontrando com os problemas e o senhor ia revelando. Mesmo assim, tudo foi feito de acordo com o plano divino. Mesmo existindo essa autonomia ou essa... o senhor dando a oportunidade de o homem agir e procurar, a resposta, à medida que aparecem os problemas, o senhor permitia isso porque era planejado. Ele sabia o que iria esperar. Isso é muito interessante. O livro dia 16, porque eu não encontrei nada desse dia, mas se vocês souberem, me digam, por favor. Em 1835, foi, digamos, numa ocasião muito especial, os membros da igreja votaram e aprovaram a doutrina e convênios, esse livro, como uma obra padrão da igreja, como uma escritura, igual que a Bíblia e o livro de Morro. Foi a terceira... é o terceiro livro de escritura da igreja. Nessa época, claro, não tinha o tamanho e a organização que tem hoje, né? A questão de divisão em sessões era um pouquinho diferente. Não tinha essa mesma estrutura de um cabeçalho, uma... aqueles resuminhos dos versículos, né? Essas notas da perna não tinham nada disso. Aqui, vocês podem ver nessa imagem, a folha de rosto de uma edição, né? De 1835. Diz, doutrina e convênios da Igreja dos Santos dos Últimos Dias, cuidadosamente selecionada pela revelação de Deus e compilada por Joseph Smith Jr., Oliver Caldery, C.D. Rigdon, Frederick Williams, é um deles presidentes de dita igreja. E aí, a gente vê, né, que a primeira presidência foi responsável por outros convênios. Joseph Smith ditou, por meio a parte disso, os demais escreveram, né, anotaram, revisaram, atuaram também como escreventes, secretários dele. Enfim, isso foi feito em Kirtland, Ohio. Pulei o dia 18, porque também não encontrei algo desse dia, mas, repito, se vocês souberem de algo, comentem aí. E se tem alguma coisa que vocês não sabem o dia? Ah, eu quero que você fale sobre tal coisa, tal assunto. Então, quando foi que aconteceu isso? Quando aconteceu aquilo? Quando começou não sei o que lá? Quando terminou outra coisa? Digam aí que eu vou procurar e vou responder para vocês. Em 19 de agosto de 1989, o templo de Portland, Oregon, foi dedicado por Gordon Berringley, primeiro conselheiro na primeira presidência. Ele era conselheiro aí nessa época do presidente Ezra Taft Benson. E veja que templo bonito, né? É um templo que tem um pouco ainda do estilo dos anos 70, essas torres, essas agulhas bem altas, como o templo de Washington DC tem. E também o teto dele é inclinado, inclinação muito elevada, como alguns templos também de Buenos Aires, Lima. A gente viu outros, né? Semana passada também. Muito bonito. Ainda tem essa entrada, sim, os seus pilares. Também tem algo parecido assim no tempo de Washington, que vai ser rededicado agora, dia 14 de agosto. Enfim, belíssimo, né? E esses foram os acontecimentos dessa semana. Espero que vocês tenham gostado, que tenham aprendido alguma coisa, algo que tenha lhe chamado a atenção. Digam aí, curtem, deixem seu like, compartilhem com seus amigos, para que outras pessoas possam ver também. Eu gosto muito de ler os comentários, responder perguntas e tirar dúvidas. Estou sempre à disposição de vocês. Um grande abraço e até mais.